Novena de Nossa Senhora do Carmo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orações para todos os dias Ó Deus Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, prostrado na Vossa adorável presença, em ploro misericórdia pelos méritos da Vossa filha predileta, Mãe Soberana e Esposa Santíssima, a Exelsa Virgem Maria do Monte Carmelo, maternal protetora de todos os necessitados na vida, na morte e no purgatório. Ouvi-me, Senhor, nesta novena, que a ela consagro e concedei-me o viver e morrer na Vossa graça para vos contemplar e bem dizer eternamente na Sua gloriosa companhia. Amém. Rainha Exelsa, irmã interna do Carmelo, refúgio de todos os mortais, aqui tendes aos vossos pés uma pobre alma que em vós confia. Olhai-me, graciosa, escutai-me, benigna, e outorgai-me o favor que nesta novena venho pedir-vos. Se acaso não me convieras-te a súplica, espero que a Vossa bondade acolha a minha intenção e me dê alguma outra graça mais vantajosa. E assim, a minha confiança em vós será por vós coroada. Com o Espírito cheio de fé e esperança na Vossa proteção, vos saúdo e invoco com a Santa Igreja dizendo uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Primeiro dia Virgem do Carmo, Maria Santíssima, séculos antes do vosso nascimento, prognosticou-vos o grande profeta Elias naquela misteriosa nuvenzinha que do mar do Carmelo subiu, estendeu-se e cobriu de chuva copiosa a terra abrasada. Dignai-vos atrair para nós, pecadores, uma chuva de graças do céu, cujo orvalho muda as nossas almas em jardins de belas flores e ricos frutos espirituais. e agora alcançai-me o obsequio particular que nesta novena vos peço. Aqui, declaro-se o favor desejado. E para mais obter a vossa benevolência, repito devotamente as palavras do Santo Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Seja por todos bendita, a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo. Sejamos por ela abençoados, na terra e no céu, Amém. Nossa Senhora do Carmo, rugai por nós. Terminamos assim a nossa novena à Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.